Desculpa galera, às vezes eu tenho uns acessos de raiva, meu pai já dizia que eu às vezes ficava irritadinho demais, vou até juntar aqui o sabonete, desculpa galera, eu cansei mesmo, eu acho que pra mim esse é o último episódio, não vai dar mais, mas como tá rolando festinha, tem comida e tal, eu acho que eu vou gravar mais um pouquinho a festa, o pessoal é legal, o pessoal é gente boa, meu coração precisa de perdão. Eu lembro do meu pai dizendo, filho, tenha paz no coração, tá tudo bem, tá, mas o último episódio pra mim chega, roda a vinheta aí, roda a vinheta. Sua vez. É que você já perdeu de qualquer jeito, é que eu acho, não calma ainda, ainda tem jeito, não, é que não tem né, tem duas pecinhas ali. Eu ouvi dizer que você realiza desejos? Sim, mas eu estou de folga hoje. Não, 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 e traumas, você não cura traumas também? Sim, mas isso também seria um desejo, eu já disse que estou de folga. Droga! Minha vez! Quebrou o taco ali, gente. Eu sou o Gaston. Ah, eu mal conheço a Branca, quando me chamaram pra festa eu falei, ah, isso é legal, eles estão gravando um documentário, eu até queria pedir licença, porque eu não sei se você já viu meu Instagram, pra fechar um cá, e eu sempre faço uns stories legais, eu acho que pode ser interessante fazer algum documentário. A meu respeito, mas me segue lá no Instagram, é, arroba Gaston Maior Aúnico, você vai ver, eu sempre faço umas fotos sem camisa, eu sou um peludo, não vou esconder. Meninas, o segredo desse meu cabelo é o laque, eu uso uma lata inteira de laque, eu boto ele pra cima, fica uma beleza. Nossa, isso não acaba com o seu cabelo? Eu tenho que ir no salão toda semana, pra retocar o descolorido. Eu gosto de usar produtos testados em animais, eu tenho certeza que deve ser. Exatamente, o segredo é usar tinta de polvo. Que uma beleza. Eu, semana passada, fiz uma mega hidratação no cabelo e com uma receita super natural. Eu usei pólen de girassol noturno e mel de abelhas africanas. Mas demora uns três dias assim, pro mel sair do cabelo, sabe? Interessante, você pegou essa receita com uma fada? Não, não pegou. E então, Bela, anda com saudades do seu ex? Ex? Só se for na sua cabeça, Gaston. Ha, melhor ser ex na minha cabeça do que você. Fui casado com um cara pela tua síndrome de Estocolmo. Você nem sabe o que é síndrome de Estocolmo e isso não tem nada a ver com o que aconteceu comigo. Cheguei, garante! Boa! Reduminei. Eu adoro. Eu sei que não é do universo Disney, mas eu adoro Harry Potter. Eu acho mágico. A minha personagem preferida, com certeza, é a Hermione, né? Apesar de que eu sei que, na verdade, ela seria da Corvinal que nem eu, porque são as pessoas mais inteligentes. Mas tudo bem, isso é uma licença poética. Eu entendo. Tem que ser assim. Eu acho que síndrome de Estocolmo é outra coisa, né? Não tem nada a ver. Oi. Oi. Eu tenho um barco, sabia? Eu tenho um rabo, sabia? Só que não tá aqui agora. Porque é só na água que aparece. Ah, é? É. Quer dar uma volta no meu barco? Eu prefiro ir nadando, assim, mãe. Eu tô confuso, eu sou fora? Eu não sei também. Eu tô... Você tem um gancho? Eu tenho. Se enganche em mim. Já quiser pra aqui? Já quiser. Tá. É, eu tô achando ótima essa mobilização, todo mundo, de cancelarem os canudinhos. Porque, realmente, esse problema do lixo, do plástico, realmente é uma coisa que não tem mais como lidar. Eu tenho amigos que morreram sufocados e foi muito trágico. E vários vídeos na internet, inclusive, um deles eu vi e eu... É... Enfim, não consigo falar sobre isso, mas... Gente, vamos ser mais sustentáveis, né? Vamos cancelar o lixo e vamos ser felizes aí no mundo. Por exemplo, isso é de plástico. Não deveria, né? Poderia ser algo mais inutilizável. Fica a dica pra quem organizou essa festa. Branca. Sim? Por que você tá sozinha aqui? Eu tô esperando a Valente pra conversar com ela. A Valente? É, ela tá no banheiro. Ah, tá fazendo um cocôzinho ali. Não, ela tá fazendo necessidades fisiológicas. Legal. Só não briguem, por favor. Não, não. Sem briga. Pelo amor de Deus. Eu não aguento mais briga. Tá, não, mas tá tudo certo. Eu tô ótima. Bem-vinda, Valente, para o canto da DR. Eu preparei isso pra gente conversar e ter uma DR, como eu já havia dito no nome. Tá. Tá, o que você quer falar? Eu quero dizer que eu fiquei muito magoada com o que você me disse no jogo do Eu Nunca. Ah, você fica magoada? Então você me expulsa de casa, prepara uma festa surpresa do dia pra noite e você nem agradece. Eu te expulsei de casa. Você saiu porque você quis. Você nem sabe a data do meu aniversário. Ai, como você é perfeccionista. Você não sabe o quanto isso irrita. Sabe o que me irrita? Você me irrita. Você é sem noção. Você é teimosa. E você faz uma festa surpresa cheia de vilão que nem meu amigo é. Ai, mas também você é muito certinha. Ai, sou só amiga das princesas. Eu falei pra não brigar. Eu falei pra não brigar. Eu falei pra não brigar. Não pode te mais tragar isso aqui. Droga. O que foi? Ficou brinquedo. Ficou muita treta. Eu vou no banheiro. Esse é um feminino, não. Ah, que feminino. Eu era masculino. Briguenta. Briguenta. Ótimo. Bem, eu estou mudando de carreira agora. Estou trabalhando com aconselhamento. Faço aconselhamento amoroso. Faço aconselhamento financeiro. Eu sou o coach. Estou trabalhando com o coach. Quem precisar de um coach, é só me consultar. No meu consultório, eu deixaria meu cartão aqui. Agora, no momento, eu estou ajudando as duas princesinhas. Quem precisar, meu consultório fica na rua Agraba, 666. O que está acontecendo aqui? Meninas, isso aqui é uma intervenção. Chega de conflitos. Eu mesma já vivi muitos conflitos. 101. Para ser precisa. Eu entendi. Que eram 101. 101. Os dogs, é. É sério. Vocês precisam parar com essa história. Migla, vocês não precisam disso, né? Meninas, vocês se gostam. E a gente viu no documentário de vocês. A gente viu. A gente também viu. E a gente só brigava. Mentira. Tem uma cena super fofinha. Que? Quando que tem isso? Teve aquela vez que a Branca te deu um arco e o flash. É, o arco e o flash não era dos melhores. Era meio tosco, mas valeu a intenção. E Branca, a Valenti super te ajudou naquela crise do encantado, da Mulan, da Ladinho. É, tem razão. Realmente. Meninas, a amizade de vocês é linda. Vocês têm que entender que essa amizade é tipo... Ai, tipo... Tipo um prédio cheio de andares. E cada andar tem vários vizinhos. Só cuidar do suco, gente. E cada vizinho é tipo um sentimento. A gente reclama quando faz barulho. Mas ele sempre está lá para oferecer uma xícara de açúcar. Não. Tá bom, gente. Acho que eu entendi. Branca, desculpa. Porque às vezes sou tão teimosa e geniosa às vezes. Cara, mas a verdade é que eu estou sentindo falta de morar com você. Desculpa também. Eu gosto muito dos seus conselhos, do seu ombro amigo. E eu vou admitir que eu até gosto da sua bagunça. Abraça! 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 PEDER PAN É, sou eu, PEDER PAN Ai, que lindo Fala o sininho Posso voltar a morar com você, pelo amor de Deus? Por favor, sim São mais fofas vocês Meninas, eu estou muito feliz por vocês Que ótimo que vocês estão bem Vamos comemorar aqui Comemora Olha que maravilha, vocês estão bem E agora eu não preciso mais pegar duas conduções Não preciso mais ficar indo e vindo Pra gravar lá na tua casa Depois voltar pra cá, era um saco, né? Ficar indo, Uber caro, metrô, ônibus Você queria que a gente voltasse a morar juntas só pra você não ter que se deslocar? É, é um motivo bem válido, né? Cara, você é péssimo, né? Não sou péssimo Foi péssimo Meninas Você mentiu que não E olha ali o que chegou Surpresinha pra vocês Eu pedi sete pizzas de perdão pra vocês Como pedido de desculpa Que fofo, obrigada Ainda tenho uma numerologia Sete pizzas, sete anões Maravilha Se puder abrir ali que ele já está esperando Foi fofo mesmo, obrigada Inclusive, se vocês puderem passar o cartão ali, aceita débito, crédito, master Eu vou ter que pagar? É que eu não trouxe dinheiro aqui, mas assim, vocês sempre me pagaram com comida, né? Eu acho uma boa retribuição ali Eu também esqueci, esqueci Eu pago só com o Mr. Storm Ah, valente paga aqui, maravilha E aí? Tudo bom? Mesa Boa noite, por aqui te pedindo sete pizzas Eu pego, é Eu já vou te pagar, mostro, rapidinho O cheiro tá bom, hein? Valeu, moço Obrigado pelas pizzas Tá, beleza Só pegar o dinheiro e já te pago, tá bom? Tudo bem Elas brigaram Daí eu fiz as pazes com elas Eu fiz elas fazendo as pazes Elas estavam brigando Elas são princesas, né? Daí tinha até uma Que era um polvo Uma sereia E... Bem legal, bem louco Você entrega a pizza, né? Legal Tinha um monte de princesa aqui Tinha vilão Os vilões, eles são aqueles assassinos mesmo Sabe, vilão mesmo Daí teve uma moça ali que se sequestrou Cent... Tem cachorro Cento e um cachorro Uma coisa assim, muito louca Meninas todas lindas Moravam em castelo Uma com o cabelo enorme Que jogava Daí tem todas ali Nem lembro o nome delas Que tão tudo linda, maravilhosa Tem a Bela, né? A que beijou o rapaz E o rapaz virou um monstro enorme Daí tem a... A Branca de Neste Tem os anõezinhos Que fala com os animais Converto Tem que ver ela conversando Com o Guaxinim É uma coisa fofa Daí tem também a Valente A Valente você tem que conhecer melhor Ela... Ela é incrível, sabe? Ela organizou essa festa toda aqui E a Valente Ela tem um pai enorme O pai dela tem dois maiores de altura Se tu ver o filme Tu não acredita O filme é um pai enorme E a mãe virou um urso A mãe virou um urso Pai enorme Pensa numa vida Numa história Ela tá... Olha lá, queridão Princesas Maravilhosas Ai Ai Desculpa, viu? Tá falando umas besteiras aí, né? É pra você É, tá Eu não entendi nada O que ele tá fazendo Tranquilo Nossa, cansei Caramba, puta amigona você, hein? Preparar uma festa Pra sua amiga Ah, Branca Minha melhor amiga Nossa, mas foi um drama, viu? Pareceu um drama familiar Um drama? Ah, sabe como é que é, né? Mistura princesas Milões Aí É, uma loucura Sabe como é que é, né? Não sei Porque eu não tô muito familiarizado Com esse universo de princesa Eu não conheço Não? Não, eu não conheço Nenhuma? Nenhuma Branca de neve? Não Frozen? Também não Você é uma princesa? Não, não Imagina E você? Você faz o que? Eu sou motoboy Eu trago pizza Você tem uma moto? Tenho, tem uma moto Nossa, que legal Nossa, foi muito legal ter uma moto Eu tinha um cavalo Você tinha um cavalo? Tinha Eu sinto saudade do meu cavalo Você andava muito de cavalo? Andava Mas moto deve ser É incrível Nossa Muito incrível Se quiser dar uma volta E são quantos cavalos? Quinhentos Cavalo Quinhentos cavalos Familiaridade Entendi, hein? Nossa, você deve estar querendo ir embora, né? Não, tranquilo Tenho tempo Até a noite Ai, nossa Ai Desculpa, moço Tranquilo Ai, o João tá molhado Ai Não tem problema Relaxa Tá bom Tá certinho Tá certinho, Valde Tá certo? Tá certinho Tá bom Obrigada aí Seu nome? Meu trabalho é... Merida Merida? É Muito prazer, viu, Merida Mas chama de valente Que ela gosta Valente É, valente Bem valente Tchau, hein Tchau Qualquer coisa Bom trabalho aí Obrigado, viu? Vamos aí, moço Acessa lá na Disney Se tu procura no Google Você encontra elas Tinha que falar valente Moço gostou de você, hein? É, bonitão ele, hein? Para Simpático Eu sei que você gostou dele Ai, sei Gostou da moto Gostou dele Ah, eu não levei Quer comer a pizza dele Ah, vai Para, você é ridículo Ele é a sua cara Combina, hein? Shipei já Ó, suas roupas Gente, vamos filmar Até o fim Chega, né? Chega, dá pra eu te filmar, gente Acabou o documentário agora Não, é Vai ter a segunda temporada agora, né? Quê? Valente, vem Vamos tirar o papel Valeu Valeu Então é isso, pessoal O pessoal já foi embora aqui da festa Primeira temporada foi isso Obrigado a todo mundo que assistiu Dá o like aí Compartilha Desculpa que eu me estressei aquela hora Mas já tá tudo bem Segunda temporada vai ser legal Foi bem O que é isso, moço? É mais perigoso que o vaca de cabelo Vai o fio ali, cuidado Tudo bom? Opa Boa noite Prazer em conhecê-la Opa Fica à vontade aí A cadeira A cadeira é mais confortável Moço Moço Só cuidado aqui Eu tenho um pouquinho de artrite Tudo bom? Moço Vai sujar É E o meu depoimento? Tudo bom Ai Eu tenho alergia, moço Tudo bom Então corta pra mim Corta